Aqui no estado, no mês passado, a vacinação contra a doença está sendo intensificada na regional. Quem traz os detalhes pra gente é Roberta Cunha, ao vivo, aqui no RIC Notícias Dia. Contigo a informação, Roberta. Olha, Ana, em quatro pontes foram três casos e mais um caso aqui na cidade de Toledo. Ao todo, quatro na vigésima regional de saúde, que abrange 18 municípios. Diante disso e da preocupação, claro, das autoridades em saúde, a Secretaria de Estado da Saúde encaminhou na última sexta-feira mais de 6 mil doses de vacina contra a meningite pra esses dois municípios. Tanto pra Toledo quanto pra quatro pontes. Tivemos nesse fim de semana vacinação mutirão extra. As UBS estiveram com as portas abertas pra, então, fazer a imunização desse público-alvo. Mas a vacinação continua agora, durante a semana, também no calendário de vacinação aqui dos municípios, UBSs abertas pra atender a população, viu? Aqui em Toledo, a recomendação da vacinação é pra crianças de até 10 anos e também adolescentes entre 11 e 14 anos. Também a população que faz parte do Centro de Imobiológicos Especiais. Ou seja, pessoas que fazem tratamento pra alguma doença grave. Já no município de Quatro Pontes, o público-alvo é, são as crianças, né, pra... Vamos lá, recapitulando. Em Quatro Pontes, a recomendação é pra imunização da vacina meningocócica C pra crianças de até 10 anos, trabalhadores da saúde, também a população que faz um tratamento pra doença grave, e também pras pessoas entre 50 e 69 anos. Já a segunda opção dessa vacina, que é a meningocócica ACWY, é recomendada também pras crianças, pras pessoas entre 11 e 25 anos, e também pra alguém que esteja fazendo aí algum tratamento médico pra doenças graves. Então, pra você aí de casa, que se enquadra nesse público-alvo, papai, mamãe, né, cuidadores de alguma criança, vá até a Unidade Básica de Saúde pra atualizar a carteirinha, porque a meningite é uma doença grave, é uma inflamação na meninge, que são as membranas que encobrem aí o cérebro e também parte da nossa... da meninge, né, ali da nossa coluna vertebral, enfim, e pode agravar e levar até a morte, viu, Ana? Prestação de serviço, Roberta Cunha, com a informação.